Música Forte abraço pra você ligado no Fox Sports Agora é hora de Comebol Libertadores Bridgestone Grupo 6 do Ramal Tawis de Aguilera em Santa Cruz de la Serra Tem Spot Boys e Atlético Mineiro Tem um outro time, é o que tá acontecendo com o Mesa Doura É habilidoso, já mostrou isso, deu um drible ali muito bonito Opa! Olha a bola passando, o Galo chega com o perigo, pode sair o primeiro gol Gol! Do Galo! Do Galo! Logo aos 10 do primeiro tempo, Cazares entrando pelo lado direito da área Batendo o cruzado fora do alcance do goleiro Coloca o Galo na frente, no início, como queria o Roger Machado Veja de novo, que falha do Coimbra Cazares dominou, bateu o cruzado fora do alcance, fundo do gol Um Galo 0 Sport Boys, Eugênio Leal Muito fácil, né? O passe foi em cima do zagueiro Que não achou a bola, o Coimbra Fez um grande favor ali pro Cazares Que entrou cara a cara com o goleiro Tirou do goleiro, botou no canto Sem dificuldade, nem foi um chute tão forte assim Rasteiro E o Galo sai na frente Do Sport Boys, frágil o time do Sport Boys Acho que tem Tem espaço pra muito mais gol aí É só apertar um pouquinho Joga, que o estádio está na maior altura das Américas Não lembro aqui o nome agora, já já a gente recupera Olha o contra-ataque do Galo É pro Rafael Moura fazer o segundo Na mesma posição do gol anterior Gol Do Galo O rimém, Rafael Moura Não é repetição É um outro gol Mas na mesma posição Que recebeu o Cazares pra fazer o primeiro do jogo Avançou o Rafael Moura Só que agora bateu lá no alto Lá na furquilha, na coruja Pra botar no fundo da rede E aumentar o placar Fazer dois Atlético Mineiro Zero Sport Boys E aí valeu essa roubada de bola lá no meio, hein Eugênio? É, esforço do Otero Defesa toda escancarada Ele roubou a bola do último homem Rafael Moura avançou pela direita Recebeu o passe Olha só, ninguém na defesa Só tinha o Coimbra Que não sabia quem marcar Bom toque do Otero Rafael Moura com tranquilidade Ajeitou e bateu no ângulo 2x0 Eu falei que cabia mais E continua afirmando Cabe mais Essa sacola aí Pelo jeito é grande 2x0 pro Galo Tá bonito o Galo fazendo 2x0 Pra cima do Sport Boys Com 17 no primeiro tempo Tá metendo dois gols com 17 minutos Vai espantar por enquanto qualquer ameaça Olha, se apertar pode pintar a maior goleada da Libertadores 2017 Uma Do Fábio Santos Ela volta Garcia Entrada na área Messidor Passa o Zampieri Vem o Garcia de novo Cruzamento Bola tocou na mão É penalti Penalti pro Sport Boys A bola bateu no braço do Leonardo Silva Castilho No golção Vitor do Otero Vem o Castilho Gol Do Sport Boys Castilho no penalti Cobrança com categoria Tranquilidade Esperou a definição do Vitor Dá só uma olhada Veio pra bola Olhou o goleiro E bateu o rasteiro Pra diminuir 42 O Galo na frente do primeiro tempo 2x1 Eugênio Leal Bateu bem na bola O Garcia Esperou até o último minuto A gente percebe Que ele corre Olhando para o Vitor E aí o Vitor Faz a menção Faz a menção de cair pro lado Direito Ele bate à esquerda Do goleiro Rasteiro no canto Sem qualquer susto 2x1 Diminui aí o Sport Boys É aquela história Tá jogando em casa Tem que dar alguma satisfação ali Vai pra bola longa Lá pro campo de ataque Levantação 3 contra 1 Escorada Rimei pro gol Na trave Voltou pro Elinhas GOOOOOOOL Do Galo 15 segundos Tempo Elinhas Pegando o rebote Da bola do Rimei Na trave Quando a defesa Afastou Nem todo mundo saiu Ficou um jogador Do Sport Boys Dando condição E aí o Adilson Faz o lançamento Veja de novo O próprio Elias Ajeita com o peito O Rafael bate na trave Volta a bate no goleiro E Ligas Com o gol aberto Põe pro fundo do gol Galo 3 a 1 Eugênio Leal E quem foi que ficou Dando condição O Coimbra Aquele que falhou No primeiro gol Saiu todo mundo Ele deu condição O Atlético entrou Em tranquilidade Com tranquilidade Chute do Rafael Moura O goleiro ficou tontinho O balão bateu Nas costas dele Depois de acertar a trave E aí o Elias Fechando pelo meio Só encostou Pro fundo da rede 3 a 1 É o que a gente falava Cabe mais O Atlético Querendo jogar um pouquinho Sendo um pouco mais preciso Nessa parte do campo No último quarto do campo No último quarto do campo ali Quase 17 segundos No segundo tempo Vem o Otero na cobrança Partiu Vem pra bola Direto pro gol Que passou Gol Do galo Do galo Mais à frente Mais à frente pro Iago Foi pra finta Grande passe Grande bola Pra fazer mais um Gol Gol Do galo Casares 44 minutos Segundo tempo De jogo Recebeu na cara Do gol E aí só empurrou Por baixo O segundo dele No jogo O quinto do galo Veja a boa tabela Aí pintou Achou o espaço Botou no cantinho 5 a 1 Atlético Mineiro 5 a 1 galo E o gênio Leal Bom passe do Iago Pra ele Por entre as pernas Ali da zaga Do galindo Aí muita habilidade Muita categoria Jogo definido já O Casares Com tranquilidade Tocou por baixo Fez o quinto gol Do Atlético Ainda dá tempo Em Hamilton 5 a 1 Se fizer mais um gol 6 a 1 Será a maior goleada Desta edição Da Libertadores E aí galo Vamos tentar? Cabe mais Cabe mais Tem jogo Entrega pela bola O Elias Tira Eraso Passa pelo Adilson Meliana Vem com a sobra de bola Bem o Iago cortando Ela volta com o Vitor Fica pedindo o recuo O time do Sport Boys Mas não houve a intenção Desta edição O products O Obrigado.